Salve família! Então... Continuando a parte onde a gente parou, né? Vamos embora! Olha! Atrás! Está em frente! O segundo lado, não é! O quarto, não é? O quarto, não é? O quarto, não é? O quarto, não é? Que o primeiro, o primeiro, é? O primeiro, é que o primeiro, é o primeiro, é o primeiro. Não é? Não é? Não é? Eu acho que você está muito forte. As vezes a luz das luzes, quem eu poderia me separar? Cê é que tem que fazer isso. Tá a verdade para quem o corpo sabe onde quiser que se pegue com o namorador. O que você pode falar, é que tem que usar o vencedor de comer deslizante. Está no entende! Eu estou! Hum? Eu sou! O Naruto? O que é o Naruto? Por que você está aqui? Eu vou dar o outro! Eu não vou deixar eles! Ah? O que é isso? Você está com uma cabeça que está parecendo. Quem é que você possa me deixar de 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 me deixar! Espere! Eu vou deixar de me deixar de me deixar de me deixar! E aí, vamos lá, Kaze Kage! E aí, vamos lá, Kaze! E aí, vamos lá, Kaze! E aí, vamos lá! 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 Vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí... E aí, vamos lá! 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 A situação está chegando até o final. Agora é o primeiro lugar. Você está bem, Gara? Ah, mas... Você está, Gara? Você está bem, Gara? Você está bem, Gara? Você está bem. É necessário, mas... Eu sou o poder do Borda do Atlético, incrível. É o mesmo lugar. Você tem o primeiro lugar das ferramentas de Trinidad. Eu estou descobertado desse caminho. Você disse que era um dos cabos. Você disse que o seu corpo estava fazendo? Por isso você disse, não é? Deixando-se no século. Por isso... Bem, parece que você está vivendo. O fogo e o fogo é muito difícil. O que você acha? Eu quero ver um pouco. O corpo é muito calor... Grrr... O que eu chamo de chacra... ...madara... O Qubi ainda não está pegando, mas... O que é isso? Veja... É lá... Onde está o Qubi? O Qubi está pegando o Qubi. Mas cuidado... Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou mostrar o seu poder. Ocun! A próxima! O que? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que você pode fazer um tempo muito longo. Masaco... Você tem que ter um dia que se torna com um dia juntos. Um dia que se torna... Eu também... Eu não tenho que fazer isso. Não tem que fazer isso. Por que? Essa guerra não é só que você guarda. Vamos nos proteger todos. Então, eu não sei. 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 Há um lugar para que se torne a SinoBi連合. Mas, com vocês, eu me sinto a sentir diferente do tempo. Agora, eu quero estar aqui no SinoBi連合. O que é isso? Obrigado. Naruto, eu vou dar essa palavra para você. O vento se derrubou o vento, e o garoto se derrubou. O vento 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 se derrubou. Não, não, não.